Durante as festas de Natal e Ano Novo é comum abrir mão de uma alimentação saudável, sendo difícil resistir aos deliciosos doces, petiscos e carnes servidos nessa época. Após exagerar nesse período, algumas pessoas optam por se exercitar, seja correndo, caminhando ou até jogando uma partida para tentar eliminar as calorias extras do corpo. Após os excessos na alimentação, a Bruna decidiu compensar os danos, indo para o Largo da Liberdade e se exercitar. Fim de ano e o pessoal costuma chutar o balde nessa época do ano. Você chutou, Bruna? Ah, com certeza, né? Finalzinho de ano não tem como, né? E veio correr atrás do prejuízo? Vim, né? A academia tá fechada, tem que aproveitar da forma que a gente consegue, né? As festas de fim de ano, assim como outras datas comemorativas, correspondem a 20% da nossa rotina. Desta forma, nos outros 80%, é importante manter hábitos saudáveis. E assim fez a Enriqueta Menezes. A advogada aproveitou as confraternizações, mas logo em seguida ela retornou com os hábitos saudáveis. Pessoa bem controlada, a gente cuida bastante lá em casa, tô com meus filhos aqui também. E a prática esportiva, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a minha filha tá de roller, meu menino tá brincando no parquinho. Então, na verdade, isso é uma situação de área nossa aqui mesmo. A gente curte bastante espaço, é muito bom aqui. Mas não se preocupe se você exagerou na comilança. Se você cuidou da sua saúde ao longo do ano, sempre é possível retornar à rotina. A nutricionista Dayane Stankevski preparou algumas dicas que podem ajudar aqueles que estão com peso na consciência. Tem, sim, algo que possa ser feito, né? Pra minimizar o impacto aí dos exageros, dos excessos aí nessas festas de final de ano. O ideal é o quanto antes retomar uma rotina alimentar saudável, né? Então, fazer escolhas alimentares mais saudáveis, fazer uma alimentação mais consciente. Eu diria pra comer bastante frutas, né? Então, agora a gente tá num período de bastante calor. Nesses intervalos que a gente tem, ou nessas fomes fora de hora, inserir bastante fruta. Fazer refeições mais leves. Então, a gente passou por um período onde a gente comeu, exagerou, né? Em carboidrato, em gorduras, em doces, né? Então, optar nas refeições principais por saladas, vegetais, legumes, carnes, proteínas mais magras, né? Então, essas refeições mais leves vão ajudar bastante. É muito importante a hidratação. Se hidratar bastante, então, tomar bastante água. Vale lembrar que a água, somente a água que vai nos hidratar. Retomar, né? A prática de atividade física, de exercício físico, quanto antes, né? Caminhada, corrida, exercícios, enfim. E também, não praticar dietas restritivas, né? Então, a gente tem aquele... Muitas pessoas têm aquele pensamento de... Comi, exagerei, amanhã faço jejum, tiro grupos alimentares, né? Fico sem comer. E o nosso corpo não entende, ele não tem essa compensação. Então, o ideal é voltar para um padrão alimentar de horários, de refeições que vocês já costumam fazer, mas buscar essa alimentação mais saudável, leve, equilibrada. Não fazer jejum. E aí Vamos lá.